Olá, bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu vou mostrar a diferença entre epífita e parasita. Então veja bem, aqui nós temos epífitas, olha aqui. São orquídeas epífitas. Ele usa a madeira como suporte. Olha, aqui também já está enraizando. Tem aqui atrás também, olha, já está enraizando. Certo? Então essa é uma orquídea epífita. Para quem não sabe o que é uma epífita, fica tranquilo que mais para frente eu vou explicar o que é uma orquídea epífita. E aqui tem também algumas que estão nesse local, que são orquídeas epífitas, olha. Ela enraiza, usa toco, árvore, sempre como suporte. Ela não chupa a seiva da madeira. Por isso que mesmo a substrato morta, ela vai bem. Então, agora eu vou mostrar a diferença, o que é uma parasita. Veja bem, esse galho aqui, é galho de goiabeira. Ele hospedou no galho de goiabeira. Olha aqui. Veja a diferença aí, veja o que está acontecendo aqui. Esse é uma parasita. Ela não é o que. Ele é bem lenhoso. Hospedam aqui desde pequeno e a raiz dela penetra dentro do tronco. Para chupar a seiva da madeira. Então, quando aumenta muito, como eu tenho visto no vídeo agora, ela acaba matando a árvore. E nesse caso, o galho seca também. Então, já estava começando a secar. Então, tive que eliminar para não afetar a pé de goiabeira. Então, olha o estrago que está fazendo na madeira. Ela, a raiz penetra dentro do tronco, para chupar a seiva da madeira para sobreviver. Esse é a parasita. Então, olha, ela vai subindo. Conforme vai crescendo, a raiz dela vai penetrando dentro do tronco. Olha. E aqui na frente, ela vai começar a formar copa. E dá um monte de flor e muita semente. Então, o que acontece? Quando forma a semente, os passarinhos vêm, comem e vai do lado. Como ele gruda no bico, ele chega no tronco e vai limpar o bico. Quando limpa o bico, ele deixa, como a semente tem em gosma, ele fica grudado no tronco e começa a brotar. E vai crescendo. Olha o que está acontecendo. E daqui, desbastei as folhas. Olha o estrago que ele faz. Olha como é que ele penetra. E a raiz dele é muito duro. Simplesmente com a mão, a gente não consegue tirar ela. Tem que usar facon, alguma coisa para destrinchar ela. Esse daqui é parasita. Agora, no caso das orquídeas, são epístas. Ele usa madeira como suporte. Ele não chupa a seiva da madeira. Essa é a diferença. Parasita chupa a seiva da madeira, penetra no tronco e sobrevive. Essa é a diferença. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti